fala galera francisco falando com vocês eu tô aqui hoje para mostrar aqui passar uma dica de o inbox para android que a microtik está desenvolvendo tá bom eu deixei um link fácil aqui dentro do site redes brasil.com é onde tem o link aqui para você fazer essa instalação aqui dentro do site tem que o inbox para android cliquei aqui logo em seguida tem um botãozinho azul aqui está instalar tic app no meu celular vou clicar nesse botão azul e olha só ele vai pedir aqui para você se tornar um testador porque o software ainda está na versão alfa tá bom cliquei lá agora no finalzinho da página tem que você agora é um testador está aqui fazer download vou clicar aqui ele já me trouxe para o google play e eu vou clicar em instalar aceitar ele instalou o software bem pequeno e agora vou clicar em abrir olha só aqui dentro agora pessoal posso clicar aqui nesses três pontinhos ó ele já vai descobrir para mim quais são os roteadores que estão diretamente conectado ao meu celular então já posso selecionar aqui ó cliquei nesse de cima de um yes aqui em login eu vou colocar as informações fazer o login no roteador cliquei em connect e olha só já estou aqui dentro da rb aqui dentro eu posso acompanhar por exemplo quais são os usuários que estão conectados no wireless tá vendo aí quais interfaces que estão sendo utilizadas nesse momento quanto de tráfego está passando em cada uma tem várias informações posso adicionar o endereço de ip fazer gerência do roteador no geral e por aí vai tá aqui todas as interfaces por exemplo eu posso clicar por exemplo aqui ó em cima dessa interface e mostrar o tráfego que está sendo repassado aqui que está sendo gerado nessa interface certo então dá para acompanhar dá para fazer tudo isso aí com o aplicativo olha lá gerou tráfego está mostrando aí quanto tá passando beleza então tá aí essa dica para você instalar no seu celular que roda android beleza se gostou do vídeo pessoal curta o vídeo compartilhe para que outros possam também utilizar essa maravilhosa ferramenta que a microteca está desenvolvendo aí um abraço a todos e até a próxima